Coelhinho O que vai acontecer? Agora és tu o coelho Basta imaginar E tudo é tão divertido Vamos lá saltar Solta 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 coelhinho Solta 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 coelhinho Solta Solta coelhinho Solta 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 coelhinho Solta coelhinho Sei de um bichinho Que é muito especial Tem pelo tão branquinho Como ele não há igual Seu nome é coelhinho Jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo O que vai acontecer? Agora és tu o coelho Basta imaginar E tudo é tão divertido Vamos lá rotar Roda 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 coelhinho Roda 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 coelhinho Roda 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 coelhinho Roda 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 coelhinho Roda coelhinho Roda coelhinho Tem dentes muito grandes, como ele não é igual Seu nome é coelhinho, jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo, que vai acontecer Agora és tu o coelho, basta imaginar Tudo é tão divertido, vamos lá dançar Dança, dança, dança coelhinho Dança coelhinho, dança, dança Dança coelhinho, dança coelhinho Dança, dança, dança coelhinho Dança coelhinho, dança coelhinho Dança coelhinho Sei de um bichinho, que é muito especial Orelhas tão compridas, como ele não é igual Seu nome é coelhinho, jamais te vai esquecer Escuta o que eu digo, que vai acontecer Agora és tu o coelho, basta imaginar Tudo é tão divertido, vamos lá cantar Canta, canta, canta coelhinho Canta, canta, canta coelhinho Canta, canta, canta coelhinho Canta, canta coelhinho Salta, salta, salta coelhinho Salta coelhinho, roda, roda Roda coelhinho, roda coelhinho Dança, dança, dança coelhinho Dança coelhinho Obrigado.